Estamos de volta! Desta vez com The Room 3 Terceiro jogo, terceiro quartinho E vamos aqui com o nosso Profile Nossa, não estava enxergando Tremor Firmar Ae! Vai te filmar aqui Vamos lá Novo jogo Oxe, estamos na fumaria fumaça aqui Olha Clique Ih, esse aqui está totalmente em inglês Será que está mesmo? Espera aí Opções Um idioma Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português Claro que está Eles jamais iam me decepcionar Tá Vamos olhar em volta Tô na primeira classe Olha Tá Tá Já vou ver o diário Olha só que bonito Esse local Vamos lá Ok 5 de julho As Se foi Eu não Eu não Quero Quero Estou marcado Olha só Olha só A continuação direta É a continuação direta do jogo anterior Que o nosso personagem É É É É É É É É Importante A forma geométrica Está repetindo muitas vezes Podem ser linhas celestiais Pode ser um quarto Que pode ser um templo Uma tubo Uma cripta Uma infinidade de coisas Pontos de interesse Triângulo das bermudas Ui Olha só Nossa senhora Tá tudo Não dá impossível ler aqui Acabou Quanta página Que gostoso vir essas páginas É É Não vai mudar Não vou Ok Ih Já começou as foco Uhuhuhuhuhu Sai fora Ai Jesus Clique duas vezes na caixa pra focar Eu tenho que focar nela? Não posso Eu quero ir embora Eu quero ir embora Notícia pública Sei lá Notícia pública Eu quero ver Aquela é minha maleta Não preciso abri-la Ah preciso sim Vou pular pela janela Vou pular pela janela Droga Ai meu Deus do céu Ali No meu jornalzinho Vou tomar um chazinho então Posso? Não posso? Ai Lá vou eu Uma pequena chave Hum Eu tenho uma chave Mas não há fichadura nessa caixa A superfície de madeira parece estranha Eu deveria pegar o monóculo da minha maleta É sério isso? Ai Jesus Minha maleta tem algumas modificações Eu preciso de certo sigilo Ihhh Aqui um lencinho Aqui Ah tem uma carta aqui Posso ver? Não posso ver a carta? Droga Tá vamos lá Nossa muito sigiloso essa porra aqui hein Ok Ok Senhorita Margarete Coxa Ah a mulher do jogo anterior Que era vidente Não sei das contas É O que? Ah No Ianor Ah a casa lá que foi destruida Nenhum resto foi encontrado O dono da casa está desaparecido Aqui tem umas cartas Aqui tem um pedaço de Né O pedaço de mapa que me deram Aqui tem outras caixas Aqui tem outras A foto Tá Eu vou ter que mexer aqui mesmo Um monóculo Ah Jesus Coloque Algumas vezes o monóculo pode ser usado para ver coisas que estão ocultas Tá Tô vendo Nossa senhora Eu deveria usar o meu monóculo para examinar aquela caixa peculiar Calma ai amigo Estamos só começando Dê aqui o resto da sua Borsinha Não posso averiguar não? Vai ser tanta coisa legal Tá bom Não posso Hum Ixi Pera ai calma Arraste a chave para a fechadura Arraste a chave para a fechadura Olha só Tava com saudade desses mecanismos só de caixinha Ih Ixi Uma pirâmide gravada Ai meu cristo O Tulo O Tulo está me atacando de novo O que? O que aconteceu? Onde estou? Você está pirando meu amigo Deixa eu ver isso aqui Ai meu deus Pirâmide gravada Ai que nem aquelas caixinhas do Hellraiser Vocês estão ligados né? Hellraiser Ih meu cristo Vamos botar monoculão Hummm Não Tá Nossa eu estou tipo preso Ixi meu deus do céu Opa Olha O que é esse carinha? Nossa andando todo pum 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 Andando todo todo hein Tá Me prender Ixi Ixi Iiii Ó ó Ó isso Opa é primeiro né? Monó Ah tá vi Caixa do demônio Tá Vamos lá Que? O poder do voo o posto da sabedoria Os pobres tem os ricos precisam Dinheiro Minha face se silencia sem meus indicadores Que isso? Bom vamos pelo face aqui Os pobres Não os pobres tem os ricos precisam Não Eu estava Confundi Os pobres tem os ricos precisam Sei lá Humildade? Não necessariamente Se foi isso Conheço muito pobre metido por ai Muito rico humilde Pra cá? Hum Você foi alertado a não procurar por mim Mas não deu ouvidos e se tornou necessário que eu encontrasse você Bem vindo a Grey Home A moradia de meus ancestrais Poucos visitantes adentraram esses corredores Menos ainda caminharam ilesos deles No passado escolhi minhas cobaias dentre as grandes mentes da história Cada uma delas desempenhou seu papel Mas nenhuma sobreviveu a ele O nulo envolve seus laços sobre todos Todos menos você Foi um erro manter o longe Vejo agora que necessito de você imensamente Caso possa provar ser merecedor Sua primeira tarefa é encontrar algo que ajudará você em suas futuras provações Encontre ou jamais deixará esta sala E eu terei passado por grandes esforços em vão O artesão Shhh Tá Nada aqui em cima Vamos ver Vamos ver O poder do voo O posto da sabedoria Não sei E aqui Dá pra mexer O poder de voo O posto da sabedoria Os pobres tem os ricos que precisam E qualquer outro Minha face silencia sem meus indicadores Ah tá Porque é o dedo indicador que você usa Para fazer o sinal de shield Né? Mordaço Tá Tá Ok Isso aqui Não dá pra mexer Tem... Ah mas aqui tem um negócio pra enfiar uma chavosa Ok Aqui não dá pra vir nem pra cá Nem pra lá Ou vamos voltar aqui Tá O artesão Coloquei esse aqui O poder do voo possui servidoria Não E se eu colocasse aqui Também não Oxe Isso aqui tá É complicadinho, hein Tem alguma coisa aqui Deve ter alguma coisa que eu não tô enxergando, óbvio, né Como é de praxe E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, era isso? O que é isso? Ah, peraí, calma. Era só girar aqui que eu não estava enxergando? Uma pena. Ah, entendi, entendi. O poder do voo, o poço da sabedoria? A pena? O veneno? Um negócio, um ali, um óculos. Deve ser isso aqui, né? O poder de voo, tá falando? O que é isso? Os pobres têm, os ricos precisam. Um cálice? Não. Um cachimbo? Também não. Uma boboeta? Uma mariposa? O que? O que é isso? O que é isso? Uma faca? Um apito? Nada! Os pobres não têm nada e os ricos precisam de nada? É isso? O que é isso aqui? Minha face silencia sem meus indicadores. Isso é... O que é isso? Um brinquedo? Um bilboquê? Uma seringa? Um relógio? Nossa, acertei! Por que os ricos precisam de nada? Bom, é bastante pesaroso assistir aos seus tropeços. Cegado parcialmente por aqueles lentes grosseiras com as quais se deparou. Permite-me desanuviar a sua visão. Esses são instrumentos de um artesão. Eles permitirão que você veja o universo como ele realmente é, adentrando no espaço infinito e invisível que cerca todos nós. O artesão. Encontrei uma caixa ornamentada. Algum tipo de mecanismo mantendo a caixa fechada. Deveria olhar mais de perto. Ok. Hum... Muito bonitinho. Uma gracinha. É só isso? Um novo monóculo? Uma lente? Ok. Há algo de estranho nessa porta. Clique duas vezes para examiná-la. Ih, meu Deus. Olha só! Olha! Ixi! Pera aí, calma. O prazo aqui vai ir nesses dois aqui. Pra quase... Não? Pera aí. Ixi, pera aí. Não, os dois que eu tô girando, eles estão ao mesmo... Pera aí. Pera aí. Libertei-me. Quer dizer, só que não. Clique duas vezes, na entrada que vai passar, já passei. Lindona. Vamos ver, vamos ver. Tem treta ali. Vamos ver. Tá bom. Primeiro, eu vou ter que ir aqui na frente. Ai, que nojo. A chave para o nulo será forjada aqui. Eu dei a você o primeiro pedaço. Por segurança, os quatro pedaços restantes são mantidos separadamente. Recupere-os e traga-os para esta fonte. Somente então você poderá cumprir o seu destino. O artesão. Nossa, o cara mancha pra caramba os dedinhos na tinta, hein? Que descuidado. Ah, tá. Então... Pronto. O que é isso? Tá... Que medo. Virou um peão agora. Ui. O que é isso? Um rato e uma cobra. Um emblema. Que medo. Posso tocar nisso aqui de novo? Não, não posso. Tá. Ok. Deixa eu dar uma olhada nesse emblema. Um emblema. Tá. Ali é onde eu vou passar. Já estou até vendo. Ah, aqui. Xis, peraí. Cobra com... Ah. Tá óbvio. Aham. Ih, vou ter que organizar esse bagulho aqui? Cobra vermelha com coisa... Não, é... Tá. Isso aqui com... Não, isso aqui tá... Não, tá certinho. Não, não preciso fazer nada não. Eu acho. É... Não, acho que preciso sim. Peraí. Eu posso tirar as coisas de longe... Ah... Entendeu. Peraí, calma. Preciso de uma coruja aqui. Não, não. A coruja já tá ali. Eu preciso de uma... Estrela? Coruja com estrela? Não, não é isso. Também não é isso. Peraí. Tá, 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 tá. Ok. Tá. Tão, tã. Não, preciso de uma coruja com uma estrela. Uma coruja com uma estrela, gente. Tá, então deixa duas estrelas aqui, vai. Agora vamos pra cá. Ah, peraí. Isso aqui também tem que mudar. Agora que eu reparei. Tão, tã, tã, tã. Tão, tã, tã. Ok. Opa! O que isso é? Olha só. A treta é muito grande agora. O que é esse lugar? Preciso encontrar uma saída. Ai, que fogo quentinho. Tá um frio da porra aqui. Ó, os rostos rasgados. O... O véio ali com o negócio. Um relógio. Os ponteiros não estão se movendo. Ele deve estar quebrado. Sempre tem relógio quebrado nessas porra, né? Tá. Posso ver os diploma? Não, não posso. Posso ver isso aqui. Ah, tá. Como você descobriu em suas pequenas aventuras, contido ao nulo, está o poder para transferir matéria pelo tempo e espaço. Eu vi você cruzar léguas e séculos, assim como indivíduos inferiores cruzariam uma via. Uma... não, uma. Uma rua. Mas que tal anos-luz? Que tal diferentes eras? Você mal começou a explorar seu potencial? Eu delineei um mundo não diferente do nosso, embora incrivelmente distante. É a fonte do nulo. Eu o mensurei até ouvir, mas não posso alcançá-lo. Não sem a sua ajuda. Mas primeiro preciso ensinar você como. E você deve provar ser capaz de aprender. O artesão. Posso mexer nisso aqui? Não. Aqui. Ahn... não. Aqui. Nope. Essa gaveta parece que está trancada. Tá, essa porta está bem trancada. Ih, caceta. Livrinhos. Nada. Sou uma pessoa sem cultura, não posso ler livros. Ahn... Tá, isso aqui precisa ser ligado. Está tudo desligado. Hum... Eu não posso olhar para trás, vou olhar para os... Não posso. Hum... Virgem Maria, não sei o que lá. Aqueles retratos também não posso. Eu vou olhar essa caixa ali. Tá. Eita. 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 Aqui, nada aqui. Não sei o que. Eu acho bonito, é... A cada jogo, eles pelo menos dão uma melhorada nos objetos. Parece sempre tão bonito. Não tem nada ali. Deixa eu olhar. Tá. Ali liga. Marabéns que eu queria, mas tudo bem. Quero ir para lá. Não posso? Ah, posso sim. dar uma olhadinha aqui, né? Tá. Nossa, teia de aranha. O cabo está trancado no lugar. Tá. Aqui, não consigo mexer. Nem ali. Tá. Aqui. Ok. Ih. Ih. Já vi as tretas aqui. Calma. Calma. Ui. Não é isso? É... Ah... Interessante. Ah... Interessantíssimo. Aham. 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 Vamos lá. Olha, olha que bonito. Tem um... Olha. Tem uma torre ali. É a mesma torre do jogo anterior. Que eu atravessei lá naquele barquinho, naquela fase minúscula. Ok. Deixa eu ver se tem... Dereita aqui. Não tem. Ah. Só isso. Ui. Vamos jogar o primeiro videogame da história. Tênis for two. Que era num negocinho desse. Ui. Aqui aumenta o... Ah. Não, 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 não. Calma. Calma. Espera aí. Ah, que irritante. Puts. Como é que eu vou acertar isso aqui? Não, 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 não. Ae Oxi Opa Proposição aceita Ae Já cheguei aqui na nova fase Eu vou confessar uma coisa O jogo tá bem bonito Bem legal, tá uns ambientes bem legais Mas eu confesso que eu tô sentindo Falta daquele esquema minimalista Do primeiro jogo, sabe? Que era só uma caixinha Um negócio só pra você mexer E o negócio que você tinha que mexer Tava lá em algum lugar Se você não conseguisse era porque você não tinha enxergado Ou com o monóculo Ou com o seu olhão mesmo Não que eu esteja reclamando Mas assim, eu sinto falta daquele esquema mais minimalista Bom, enfim Bom, gente, esse foi o começo de The Room 3 E a gente continua no próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.